Fala, galera! Sejam muito bem-vindos ao Dudes or Not. Meu nome é Gisele e no vídeo de hoje vamos ter aqui conceitos básicos de Genshin Impact. Então, pega esse vídeo, compartilha com seus amigos, porque hoje tem uma aulinha, praticamente, de Genshin e hoje você vai aprender muita coisa. É, tá bom. E o primeiro conceito é Free-to-Play, que quando a gente digita pra ficar mais rápido, a gente coloca F2P, quer dizer Free-to-Play. Basicamente, é você não gastar dinheiro algum no jogo e aproveitar, de fato, a experiência gratuita do jogo. Então, quando você ouvir alguém falar sobre a personagem que é Free-to-Play ou um personagem que é amigável de montar, no sentido de ser Free-to-Play, é nesse sentido de ser... Ou você não vai gastar dinheiro nenhum, ou os recursos que você tem que gastar no jogo são muito poucos, comparando a outros. Exemplos de personagens Free-to-Play. São os personagens que a gente ganhou do jogo. Então, por exemplo, a Amber, o Kaya, a Lisa, a Bárbara. Mas, obviamente, existem constelações desses personagens. Então, é tipo... Mesmo sendo constelação zero, eles são considerados Free-to-Play, porque você não gastou absolutamente nada pra ganhar esses personagens. A Shailene mesmo também é um outro exemplo. Agora, vamos para o conceito de DPS e Sub-DPS. Apesar de não ser a origem dessa sigla, DPS, no caso, é uma abreviação inglesa, ela se popularizou pra facilitar o conceito da forma como Damage Per Second. Na prática, isso quer dizer o quê? Quer dizer um personagem, ou dependendo da mecânica do jogo, mas geralmente é um personagem, e esse personagem tem um dano muito alto por segundo. Então, se você comparar, às vezes, um personagem com outro, e com outro, e com outro, você consegue distinguir quem é DPS ou não, por causa do potencial de dano que ele tem. Então, personagens que estão dando dano por segundo, e com muita frequência, são DPS. Quem a gente pode usar de exemplo? Tem o Diluc. Até a Mona pode ser. Ela não é o principal, mas a Mona pode ser. Então, esses são personagens que a gente pode dizer que são DPS. Tá, agora vamos para o conceito de Sub-DPS. O Sub-DPS, ele tem uma das características principais do DPS, que é esse Damage Per Second. Digamos que, no caso de Genshin, a grande diferença entre um DPS para um Sub-DPS, é que, boa parte das vezes, quando a gente diz Sub-DPS, quer dizer que é um dano secundário, digamos assim, que aquele personagem está causando. Então, por exemplo, se ele é um personagem que tem um dano muito alto, mas ele não precisa estar durante o campo para dar aquele dano, como, por exemplo, a Gennion. O que mais? Deixa eu pegar aqui de exemplo. A Raiden, que tem o ataque coordenado dela. Então, boa parte das vezes, é um personagem que está causando um dano secundário. Então, quando a gente tem um dano que é muito alto, e o personagem não precisa estar em campo para causar aquele dano, a gente acaba considerando aquele personagem extremamente forte como um Sub-DPS. ou seja, ele ainda está causando muito dano por segundo, mas ele não precisa estar em campo para fazer o estrago, o que é incrível. Agora, vamos falar de conceitos e abreviações que estão mais voltadas para combos dos personagens. Em inglês, o ataque básico é chamado de Normal Attack. Primeiro ataque, aquele que você só dá o cliquezinho com o mouse. Em inglês, a gente chama isso de Normal Attack. Que é abreviação NA, ou ainda tem pessoas que usam só como N. Então, quando você vê alguém falando essa sigla, quer dizer um ataque básico que o personagem tem. É aquele lá que você dá um cliquezinho, que inclusive é este aqui. Ó, ataque normal. Então, o ataque normal é isso aqui de cada personagem. Quando você vê uma sigla que é CA, ela quer dizer Charge Attack. Charge Attack é basicamente quando a gente, no caso de Genshin, pressiona, e o personagem dá o seu ataque. É um ataque diferenciado, digamos assim, não é o principal, não é o normal. Mas é aquele que quando você pressiona, gasta um pouco mais de estamina, porque em teoria é um pouquinho mais forte, né? Então, no caso da Raiden, o dela é esse. Se fosse, por exemplo, a Nahida, quando você pressiona, qual que é o Charge Attack dela? Esse aqui, ó. Vendo? No caso da Yemiko. Por aí vai. Então, no caso de Genshin, é quando você pressiona o mouse, e aí gasta mais estamina para dar um ataque diferenciado, digamos assim. A sigla E, no caso, é Elemental Attack. Ou ainda, pode ser uma coincidência ou não, mas no teclado é a letra E que representa o Elemental Attack. Então, quando você vê alguém falando do E, é porque está se referindo ao ataque Elemental do personagem. Que, no caso, por exemplo, da Yemiko, são esses tótens que ela tem. Se fosse a Raiden, é o olhinho lá que ela usa. A Nahida, digamos que é o... o bagulho lá que ela tira a foto. Então, por exemplo, no caso da Yemiko, são os tótens. Então, quando você vai lá no teclado, o joguinho registrou para você já que o E é o Elemental Attack do personagem. Você pode mudar o atalho no computador? Pode. Mas, assim, só tenha noção que se alguém estiver comentando, falando sobre Genshin, e aí você vê um E, é isso que quer dizer. Quando você vê o Q, quer dizer Burst. Que, no caso, por exemplo, da Yemiko, é esse. Então, o Burst, nada mais é que o ataque mega especial, digamos assim, de cada personagem. Então, a Yemiko, por exemplo, tem este aqui. A Raiden é quando ela dá a espalada, por exemplo. A... A Narrida, por exemplo, é o... É a cúpula absurdamente gigante que ela tem, e por aí vai. Se você ver um J, quer dizer nada mais, nada menos que Jump. Simples assim. Se você ver a letra D, é de Dash. Que é isso aqui. Quando a gente desvia de um inimigo, a gente fala que isso é Dot. Só que, no caso de Genshin, para dar Dodge, a gente dá Dash. Entendeu? Mas é isso. Então, se você ver Dodge, quer dizer desviar do inimigo. Então, pode ser um pulo, pode ser um... um desvio de você ir para o canto, ir para o outro. Não é uma regra. É você, literalmente, escapar do ataque do inimigo. Isso não é necessariamente de Genshin, mas está dentro dos conceitos de jogos em geral, principalmente de videogame. que é nada mais que o Triple A. E o que é um Triple A? É aquilo quando você vê um joguinho, por exemplo, que é AAA. Ou seja, é a qualidade máxima que um jogo da atualidade tem. Aqui, por exemplo, no Canadá, imagina, eu que nos Estados Unidos também, a gente usa Triple A para várias coisas, na realidade. Não é só para jogos. É como se fosse... Inclusive, eu adoraria se tivesse isso nos azeites de oliva, porque é tão difícil escolher às vezes um azeite, uma coisa tão idiota, né? Se tivesse Triple A, pronto, você já sabe que é o melhor, que é o mais puro, que não é diluído birosca nenhuma, mas no azeite não tem. E quando você vê A1, A2, A3, A4, o que quer dizer esse raio de A? Tem hora que é A1, tem hora que é A4, o que é isso? Qual é o significado disso em Genshin? É a sigla de Ascension, que é o quê? É os passivos que o personagem vai liberando conforme sobe de nível. Por exemplo, por exemplo, qual que é dessas que são bloqueadas? Bom, agora eu não lembro, mas por exemplo, essas três são passivas. Então, quando o personagem vai para o nível 40, para o nível... É 40, 70, e 90, 20, é 20, 20, é 1, 40, 70, e 90. É, se eu não me engano, são nesses passos que as passivas vão se liberando. Então, se a pessoa falar A1, é a primeira passiva desbloqueada. Se falar A2, é a segunda passiva desbloqueada. Se falar A3, é a terceira passiva e a quarta última passiva, que se libera geralmente no nível 90. Essa é fácil, mas não vamos arriscar, vamos dizer aqui o conceito. Quando você vê C1, C2, C3, C4, C5, C6, C0, o que isso quer dizer em Genshin? Quer dizer as constelações que o seu personagem tem. Então, por exemplo, se você quiser falar a respeito de uma constelação específica da Raiden, por exemplo, a 2, que a 2 é a mais forte, então você vai lá falar que a C2 dela é extremamente forte. Ou, se você tem, por exemplo, a C1 da Raiden, como no meu caso, eu vou dizer que eu tenho, então, acabei de falar a resposta, na verdade, que eu tenho a C1 dela. Então, se você tem uma constelação, a C1, se você não tem nenhuma constelação, é C0, e se você tiver todas essas 6. Se você vê a sigla ER, quer dizer Energy Recharge. No caso de Genshin, é a nossa querida recarga de energia. Quando você vê no caso EM, quer dizer Elemental Mastery. E no português, no português, Elemental Mastery, Mastery é proeficiência elemental. Então, toda vez que alguém falar que tem que ter EM50, EM0, EM 800, é a proeficiência elemental que está se referindo. Tem muitas outras siglas aí, mas eu acho que essas são as mais usadas dentro de Genshin Impact, e de forma geral em jogos que tem estilos parecidos com Genshin. Então, tem algumas siglas que você vai ver que são usadas também em outros jogos. E não necessariamente só em Genshin, mas no caso, dentro aqui da nossa comunidade, é isso que significa. Ah, mas por que eu fiz esse vídeo contando as siglas pra vocês? Porque fica fácil discutir os assuntos. Porque é muito mais fácil. É isso. não tem muito segredo, né? Tipo, vou inventar aqui uma resposta, porque é mais fácil, pô. Só que o problema é aquilo, conforme o jogo vai crescendo, ele vai aumentando também aí de siglas, porque coisas novas são adicionadas, e o pessoal de Genshin também adora inventar termos. Eu, então, eu queria eu poder inventar termos e todo mundo sair usando por aí, né? mas é por uma por causa disso. Então, é isso. Então, compartilha com seus amigos esse vídeo aqui, super informativo, tá vendo? Vai te ajudar muito a conversar com seus colegas, seus amigos, discutir na internet, ou às vezes até ver algumas builds, e aí você não vai ter mais dúvida alguma do que significa cada coisa, beleza? Então, se inscreve, dá um joinha, se inscreve aqui no canal, dá aquele apoio, aquela moral pra mim, por favor, eu te ensinei as coisas, me ajuda aqui também. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!